Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A tônica tem sido esta, a preocupação com o que vai acontecer com a eleição do que, em outros comentários, foi chamado de o Trump tropical, que recebeu apoio, inclusive, de figuras da extrema direita europeia e internacional, como é o caso de Matteo Salvini, o ministro interior italiano, que pertence à Lega, ex-Lega Nord, separatista do norte da Itália, e de Steve Bannon, o homem por trás da eleição de Trump, e que também, através dos seus métodos, teve influência na eleição brasileira, com a história das fake news, com a história do bombardeamento no WhatsApp, coisa que vai ser objeto de investigação no futuro, pelo menos de muita tese de doutorado. Eu tenho certeza que também teve influência aqui no Brexit, no referendo sobre a retirada do Reino Unido da União Europeia. Então, as preocupações, inclusive eu estava ouvindo comentários na rádio francesa, vão na direção de apontar Bolsonaro como um candidato de extrema direita, agora eleito, e também com o grande risco que foi destacado nessa rádio francesa, de compartilhar a repressão armada, mesmo que seja contra o crime, contra isso, contra aquilo, com a população em geral. Uma coisa que é extremamente arriscada e vista aqui na Europa como negativa, podendo, inclusive, levar a situações extremas como essas que vêm ocorrendo nos Estados Unidos. Jan Silva Santos é professor de História do Colégio Santa Cecília, em Fortaleza. Na semana passada, foi atacado nas redes sociais e acusado de doutrinação comunista por causa da exibição do filme Batismo de Sangue, que trata da resistência contra a ditadura militar instaurada em 1964. Vamos ver agora a recepção que o professor teve hoje por parte dos alunos ao chegar à escola. Boa noite! Depois das eleições, a aposentadoria volta a entrar na mira do governo Temer e do futuro governo Bolsonaro. O provável ministro da Fazenda, Paulo Guedes, afirmou hoje que a prioridade será a reforma da Previdência Social. Entre as propostas do presidente eleito está a privatização da aposentadoria, que passaria a funcionar como um sistema de capitalização. Região de capitalização é a própria, você sustenta a tua aposentadoria a partir das contribuições que você vai realizar durante o período de atividade. Só que são aportes individuais, não são aportes para um sistema único, como é o nosso regime atual, o regime da Seguridade Social. É como se eu estivesse fazendo uma poupança. Se o sistema, o regime de capitalização for implementado hoje, vai virar uma catástrofe. O problema é que essa aposentadoria por capitalização só interessa ao setor bancário e de seguros e não funciona. A experiência foi implantada no Chile na época do ditador Augusto Pinochet. E hoje, quando os trabalhadores estão se aposentando, descobrem que o rendimento é ridiculamente baixo. Vai se colocar o que se coloca um pouco no Chile. Quando adotou esse regime há mais de 20 anos atrás, por exemplo, hoje são as primeiras, está ocorrendo nesses últimos anos, os que estão se aposentando sobre o novo regime. E os valores da aposentadoria, eles correspondem a mais ou menos a 20, 30% do que recebia durante o período nativa. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com